Uma ferramenta que poucos conhecem é uma exclusividade pertencente ao SolidWorks Premium, que é a planificação de superfície. Em muitas indústrias é necessária uma planificação de modelos que muitas vezes têm como matéria-prima materiais mais maleáveis, como borrachas, tecidos ou até mesmo chapas metálicas mais finas. Porém, não é raro que esses modelos associados a esses tipos de materiais sejam itens com estruturas mais complexas, normalmente desenhados e modelados através de ferramentas de superfícies. Geralmente nesses casos obtemos modelos que se observados pela perspectiva de fabricação seriam chapas repuxadas. A ferramenta de planificação de superfície não leva em conta a espessura da peça ou material propriamente dito. No entanto, ela nos dá uma boa visão do comportamento da superfície selecionada no caso da sua planificação. Itens como etiquetas, isolantes e outras geometrias podem ser facilmente planificados e exportados como um DXF ou DWG para processos de corte. Além disso, podemos inserir na planificação entidades adicionais, como linhas de divisão, por exemplo, para que elas sejam detalhes referenciais no modelo planificado. Podemos também inserir cortes de alívio para reduzir a concentração de compressão e estiramento do modelo plano. Por fim, podemos verificar graficamente essas regiões de compressão e estiramento. Essa ferramenta é de grande valor para quem busca uma resposta rápida de planificação de elementos que de outra forma seriam geometricamente impossíveis, sem ter que utilizar outra ferramenta além do próprio SOLIDWORKS. Na descrição desse vídeo, existe um campo com as respostas para as questões mais comuns relacionadas à ferramenta de planificação de superfície. E caso você tenha alguma outra dúvida, basta entrar em contato com a SKA pelo link que também está na descrição desse vídeo. E se inscreva no canal.